Bom dia, meu gale! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, especialmente o governador de São Paulo. A gente tem um aviso pro Dória. Isso! Ah, meu Deus! Aviso pro Dória! Que eu vou fazer fila boba na vacina. O que é isso? Toma a vacina, volto pro fim da fila, enfrento a fila e tomo de novo. Isso é fila boba? É fila boba que chama. Então eu já aviso o Dória que eu vou fazer fila boba. E vai ser a Coronavac. Vai ser. Ah, ô Megali, eu não vou esperar Pazuello não, viu? Ah, Simão, tem certeza? Tenho, o Pazuello é o fim da picada. Essa é a melhor definição pro Pazuello. É mesmo. Pazuello é o fim da picada. Ô, Simão. O chargista arueiro, arueira, na realidade, ele falou que o Pazuello tem a seringa mole. Ai, gente. E também não vou esperar aquele barbicha de óculos. É, ele vai ter que tomar a da Pfizer, então, né? A seringa mole, né? É. Ele tem a seringa mole. A seringa mole é a vacina da Pfizer. A barbicha de óculos, a Anvisa. Não vou esperar, não, porque ele é muito rocambole, só enrola. Não, a Anvisa, a Anvisa. Não, a Anvisa, como ele chama aquele... Ele é jovem. Não, não, não é ele, não. É aquele rapaz mais jovem. Gustavo Mendes. É ele. É. Barbicha de óculos. Simão, mas eu tenho medo de tomar essa vacina e nasceu uma tatuagem do mal no meu braço. Ah, bem pop. Vai nascer a tatuagem do mal com orelha de Mickey. Ou então, é... Ou então aparece, assim, um lolex. Vai surgir um lolex no meu pulso. É. Eu quero vacina da Plada. Uma camiseta da Lagoste. Então é isso. O Dória já tá avisado. Já tô na fila boba. Tamo dentro, tamo dentro. Então vamos lá, tem breaking news. Boemba, boemba. Aumento da conta de luz. Nossa. Bolsonaro pede para brasileiro apagar a luz. É. Ah, isso é apagar a luz é com a gente mesmo. É. Deixa com a gente. Escurinho é mais gostoso. É. Então ele, Bolsonaro pede a brasileira apagar a luz e tomar banho mais rápido. Entendeu? Então... Dia sim, dia não, não tem não? Como é que é? Dia sim, dia não? Tinha a história do... Ah, sim, do cocô, né? Ah, sim. Pode ser dia sim, dia não. Pode ser lavar só o que for usar hoje. Por exemplo, hoje eu não vou usar o suvaco. Não lava. Não pretendo usar o suvaco hoje. Não lava. Talvez o direito. Hoje eu não vou usar o pinto. Não lava. Ô, Simão, então ficamos assim. A gente só toma banho depois do cocô. E dia sim, dia não, no escuro. E no escuro. E o mais engraçado é que essa porra da conta da luz chama bandeira vermelha. Não pago. Minha bandeira jamais será vermelha. Ah, sim. Palma, não pago. Pagar conta de luz é coisa de comunista. É coisa de comunista. Eu sou patriota. Do dia que vier uma bandeira verde e amarela, eu pago. Tem piada pronta pra hoje? Temos piada pronta e o mico da semana. Opa. Piada pronta é o seguinte. Donos de restaurantes fazem greve de fome em Portugal. Agora, vamos combinar que donos de restaurante não podem fazer greve de fome. Nem em Portugal. Tinha que ser em Portugal? Tinha. Aí reclama. E o mico da semana? O mico da semana vai para o general Mourão. Bom dia! Opa, acabou. Medo. Por isso que a Amazônia tá acabando. Vamos acabar com a Amazônia no grito. O desmatamento. Bateu recordes. E nem aí. É. Entendeu? Então ele é o mico da semana. Então em homenagem ao nosso protetor da Amazônia, vamos tocar aquela musiquinha do Mourão. Trilha sonora. É homenagem a ele. Vamos ver? Então a gente já se despede. Hasta segunda, presidente. Hasta segunda. Chegou o general da plantareia. Chegou o general da plantareia. Chegou o general da plantareia. Morão, morão, para a amadura que não cai. Morão, 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 oi, caduca por baixo que ele vai. Morão, morão. Morão, 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 morão.